Muito bem, jovens, estamos de volta para o nosso segundo horário, voltamos aqui para nossa aula de física, nosso segundo time, estamos aqui novamente para falar de ondulatório. Bom, então continuando o nosso tema da aula passada, a gente abordou ali a classificação das ondas, a definição de ondas, porém no primeiro horário a gente só classificou essas ondas quanto a sua natureza, classificamos elas como eletromagnéticas ou como mecânicas. Bom, continuando aqui a nossa temática, a gente vai trabalhar agora com a classificação quanto à vibração. Mas antes, deixe-me responder aqui a dúvida que ficou no nosso chat do YouTube, da professora Meire. Ela perguntou por que que o médico passou vitamina D para ela, já que ela toma sol. Bom, toda suplementação, seja ela uma suplementação alimentar ou vitamínica, ela está relacionada a quantidades de vitaminas que o seu corpo não está produzindo para manter a sua saúde. Ok? Então, não é que o sol ele vai produzir essa vitamina. O sol ele vai auxiliar na produção da vitamina. Então, eu preciso me alimentar de alguns alimentos que compõem essa vitamina e tenho que me expor ao sol para que essa vitamina, ela seja o seu processo de criação, de geração, seja iniciado. Então, são dois passos. Alimentar-me dessas vitaminas e, perdão, alimentar dos produtos, dos alimentos que possuem essa vitamina, mas me expor ao sol. Então, você pode estar falhando em algum desses dois processos. Ou você não está se expondo ao sol a quantidade devida ou não está se alimentando com esses alimentos. Ou numa quantidade menor também. Pode estar se alimentando, porém, em uma quantidade menor que o seu corpo necessite para produzir vitamina D. Certo? E quanto a esse processo de esterilização dos alimentos e também dos utensílios cirúrgicos, é um pedido, na verdade, é uma ordem dos institutos que fazem a questão, que estão relacionados à questão de saúde. Por exemplo, questão de saúde para esterilização de utensílios cirúrgicos. É uma ordem, não um direito, mas um dever dos hospitais de realizar essa esterilização. Por quê? Porque ela é a mais forte que a gente pode citar. Certo? Só ali, lavar com álcool, com água e sabão não vai esterilizar o suficiente. Então, é um dever deles realizarem esse tipo de esterilização. Seja caro ou não. Inclusive, lá no Japão, um dos ministros da saúde de lá, ele foi condenado. Por quê? Porque lá no Japão, os alimentos estavam sendo expostos a quantidades maiores do que o devido de radiação gama. Então, isso, por um longo tempo, você consumindo aqueles alimentos, poderia causar malefícios à sua saúde. Então, ele foi condenado e tudo mais por conta disso. Essa questão também da quantidade de radiação que os alimentos podem ser expostos, também está antecipadamente prescrito. Não pode passar daquela quantidade X. Beleza? Eles fazem um estudo prévio para que a quantidade de radiação não faça mal à saúde humana. Beleza? Show de bola, jovens! Continuando aqui o nosso tema, vamos agora para a classificação quanto à direção de vibração. Eu vou classificar essas ondas de acordo com a forma que ela vibra. Ela pode ser uma onda que vibra de forma transversal, ou ela pode vibrar de forma longitudinal, ou pode ser uma união, uma mistura dessas duas formas, que aí dá origem à onda de vibração mista. Beleza? A transversal, o movimento de vibração dela, não está na mesma direção do movimento de propagação. Como assim, professor? Por exemplo, a vibração de uma corda. A vibração de uma corda pode acontecer para cima e para baixo. Deixa eu mostrar aqui. A vibração de uma corda pode acontecer para cima ou para baixo. Enquanto a onda que se propaga nessa corda, ela vai se propagar na horizontal. Para a direita, por exemplo. Então, você vai observar que a onda está se deslocando na horizontal, enquanto a vibração da onda ocorre na vertical. Certo? Então, essa é a diferença de uma propagação e uma vibração perpendicular. Quando eu vou para a onda longitudinal, quando eu vou para a onda longitudinal, eu vou perceber que a vibração não é mais perpendicular com a propagação. Agora, eu percebo que a vibração da onda, que antes era perpendicular, no caso da transversal, agora coincide, é paralela com a direção de propagação. Ok? Então, a vibração agora coincide no mesmo eixo da propagação. Vibração e propagação são paralelas. Olha só. A vibração seria esse movimento de vai e vem da onda. Enquanto a propagação seria para qual lado ela está se deslocando. Então, mesmo que ela vibre para a esquerda e para a direita, eu vou perceber que a sua propagação é para a direita também. Então, nesse caso, eu tenho uma onda longitudinal. Certo? Se eu for citar exemplos, eu posso dizer que o som seria um exemplo desse tipo. Você percebe isso até no próprio material da caixa de som, que a caixa de som vibra, certo? Nessa mesma vibração, para frente e para trás, o alto-falante. E na transversal, eu posso citar como exemplo a onda luminosa, a luz. Beleza? A luz também vai se propagar, não de forma longitudinal, mas sim de forma transversal. Beleza? Jovens, eu vou te dar dois minutinhos nessa classificação aqui e a gente volta depois desses dois minutinhos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 A onda também vibra para cima e para baixo Então você basicamente, quando está no mar, você realiza esse movimento Você está aqui no mar, vou botar aqui o Renan Renan diz que todo final de semana ele vai para a praia Então vamos colocar aqui o Renanzinho boiando na praia Relaxando aqui, né? Então qual vai ser o movimento que a água vai produzir sobre ele? Jovens, primeiro a água vai levar ele para a direita Depois a água vai promover o movimento para baixo Em seguida para a esquerda e depois para cima E esse movimento volta a se repetir Você vai observar que eu tenho um movimento de vai e vem na horizontal E eu tenho um movimento de sobe e desce na vertical Então, galerinha, isso compõe uma onda mista Uma onda que vai ao mesmo tempo ser longitudinal e transversal Certo? Então essa é a terceira classificação para a vibração de uma onda Ela ao mesmo tempo é longitudinal e transversal Perfeito? Vou te dar dois minutinhos novamente nessa tela E a gente volta já, tá? Dois minutinhos Obrigado 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 E o próximo, a próxima forma de classificação será sentido de propagação. Ou seja, como é que a onda vai se propagar? Ela pode se propagar em uma única direção, e assim ela vai ser classificada como unidimensional. Ela pode também se classificar como bidimensional. Ela vai formar uma área agora, porque ela vai se propagar em duas dimensões. E uma área é algo, uma região bidimensional. Tá bom? Então ela vai acabar formando uma área. E você tem uma onda tridimensional. Uma onda tridimensional é uma onda que vai se propagar em três direções, em três dimensões. Beleza? Por exemplo, a luz e o som. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que se comporta uma onda unidimensional, uma onda bidimensional e uma onda tridimensional. Uma onda unidimensional, olha só, é uma onda que ela vai se propagar apenas numa direção. Se propagar é o seu movimento. Então o movimento dela ou é para a esquerda ou é para a direita, né? Você está observando que ela se move da esquerda para a direita ou vice-versa. Essa direção é uma direção horizontal. E ela vai se mover apenas nessa direção. Então ela é unidimensional. A bidimensional, como eu falei para vocês, normalmente ela forma áreas. Tá? Então ela vai, além de se deslocar na horizontal, formando essa área circular, ela também vai se deslocar na vertical. Certo? Então você vai ter a formação aqui de uma onda que se desloca em duas dimensões. Normalmente ela vai formar uma área. Essa aqui seria uma onda que eu joguei uma pedrinha na água e ela acabou produzindo essa área circular com vários círculos concêntricos. Vários círculos no mesmo centro. E para finalizar, eu tenho uma onda tridimensional. No caso do som, o som e a luz são ondas tridimensionais porque elas se deslocam para todas as direções. Para frente, para trás, para cima, para baixo. Todas as direções você terá deslocamento dessa onda. Isso que quer dizer uma onda tridimensional. Exatamente. Ao mesmo tempo que a onda bidimensional sobe e desce, ela também se desloca para trás e para frente. A diferença da bidimensional para a tridimensional é que ela forma uma figura 3D. Por exemplo, você tem aqui uma caixinha de som. Essa caixinha de som está emitindo um som, um áudio. Se você observar qual é o formato da área que ela vai transmitir essa onda, essa área será esférica. Será um círculo 3D. Será uma área esférica. Como é uma área esférica, como é um círculo 3D, então você vai ter uma dimensão tripla. O círculo 3D é o que nós chamamos de esfera. Certo? Vou dar dois minutinhos para vocês nessa telinha e a gente volta depois desses dois minutinhos. Tchau. 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 Tinha muita água para esse Renan nadar, né? Lá no exemplo que eu falei das ondas mistas, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos começar agora as nossas questõezinhas, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com atividades. Temos aí 30 minutinhos para a gente trabalhar com as nossas atividades relacionadas a esse tema. Bom, então vou estar dando o tempinho de dois minutinhos para vocês, para vocês analisarem as questões e depois a gente volta para responder. Bom, dois minutinhos na tela para a primeira questão. Tchau. 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 Muito bem, galerinha. Vamos lá. Questãozinha número 1. As ondas são formadas de transferência de energia de uma região para outra, certo? Então, como a gente citou lá na definição de ondas, elas vão transmitir da fonte ao receptor uma energia. Existem as ondas que são mecânicas. Olha só, ele já está citando a natureza das ondas. Onda mecânica são aquelas ondas que necessitam de meio material. Já as ondas ditas eletromagnéticas, classificadas também quanto à natureza, podem se propagar no vácuo em alguns meios materiais também, certo? Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que... Vamos lá. Vanessa já está marcando aqui a letra A, né? Vamos lá, Vanessa. A energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência, né? Já temos aqui o nosso gabarito correto. Eu falei na primeira aula exatamente isso. Quanto maior for a frequência, maior é a energia dessa onda, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Professor, por que as outras letras estão erradas? Vamos analisar. Letra B. O som é uma espécie de onda eletromagnética? Não. Eu falei que o som, ele necessita de meio material para a sua propagação. Então, ele tem que ser mecânica. Letra B está fora. Letra C. A luz visível é uma onda mecânica? Não. Usamos muito o exemplo da luz como eletromagnética. Então, está errado. Ela é uma onda eletromagnética. Letra C. Errada. E letra D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos. A única onda que é visível ao olho humano é a luz. Porque eu falei para vocês que ela é a única onda que sensibiliza a visão. Ultravioleta é invisível. Infravermelho é invisível. E as micro-ondas também. Então, o gabarito correto seria a letra A. Perfeito? Show de bola. Tem que usar o fone de ouvido para perceber essas ondas na música? Não. Você deve ter um meio material próximo à fonte. Tá? Então, se eu tenho matéria nas proximidades daquela fonte, eu terei transmissão da onda sonora. O fone de ouvido, ele vai transmitir, ele vai ser a fonte de onda sonora. Ele vai transmitir a energia. Porém, existe ar no nosso ouvido, né? Existe meio material que possibilita a transmissão desse som. Agora, se eu colocasse esse mesmo fone de ouvido lá no espaço que não tem matéria, eu não teria a transmissão do som. Seria um fone de ouvido como se nada tivesse, como se ele não tivesse ligado, né? A nenhum celular, a nenhum computador. Certo? Então, ninguém iria ouvir nada vindo desse fone de ouvido. Vamos para a nossa segunda questão. Qualquer dúvida, pode colocar no chat. Galerinha que está acompanhando a nossa aula. E, novamente, eu vou te dar os dois minutinhos para a gente responder a questãozinha número 2. Tá? Dois minutos na tela. Tá? Tchau. 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 Vamos lá, jovens. Segunda questãozinha agora. E aí? Qual é o gabarito de vocês? E aí? Ondas mecânicas são do tipo longitudinal, transversal ou mistas. Aqui, jovens, ele está falando da classificação quanto à natureza da onda. Tá? E essas ondas, quanto à sua vibração, elas podem ser longitudinal, transversal ou mistas. Tá? Por exemplo, longitudinal, uma onda mecânica, o som. O som é longitudinal. Transversal, a onda na corda. Também eu preciso de um meio material que é a corda para haver a transmissão de energia. E as mistas é o exemplo lá do mar, né? Das ondas do mar, que o Renan estava nadando, né? Galerinha de Canavieira está dizendo que é letra B, certo? E a Vanessa também. Aí ele está perguntando o seguinte. Numa onda transversal, as partículas do meio não vão se mover? Elas se movem numa direção perpendicular à direção de propagação? Elas movem-se numa direção paralela à direção de propagação? Elas realizam um movimento cuja trajetória é senoidal, semelhante a uma espiral de caderno? Ou elas realizam um movimento retilíneo uniforme? Galerinha, ele está perguntando sobre as ondas transversais, né? E aí, o que vocês acham? Ondas transversais, eu tenho um movimento perpendicular entre vibração e propagação, né? Então, o nosso gabarito seria letra B de bons alunos. Galerinha de Canavieira acertou. A Vanessa está falando de redenção do Gurgueia. Também acertou mais uma questão. Parabéns, jovens. E vamos para a próxima questãozinha. Questãozinha 3. Tá bom? Professor, eu senti muita dificuldade nessa letra A. Que o senhor falou que elas não se movem. Mas elas não se movem se deslocando de um ponto A para um ponto B. Porém, as partículas, elas vibram. E a vibração das partículas é o que ele está perguntando. Quando ele fala de transversal, longitudinal e mista, ele está falando da forma como as partículas vão vibrar. E essas partículas na transversal, elas vibram na direção perpendicular à propagação. Tá bom? Então, a letra A também está errada. Seria mesmo só a letra B. Certo? Terceira questão. Ele pede agora uma alternativa incorreta. Então, cuidado com essa terceira questão. Porque ele quer a errada. Certo? Dois minutinhos para vocês tentarem fazer. E a gente volta já. Dois minutos. Dois minutos. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto